Olá pessoas, tudo bom? Finalmente veio, pra quem acompanhou a série aí sabe que eu zerei a campanha e não vim a ela de jeito nenhum Tá aí a Archeron, né? Nossa atacante aqui, ó Nosso boneco quebrado pouco, tá? Eu não vou conseguir usar a perícia dela aqui, vou, ótimo Tá carregado aqui, é bom que eu já explico Vamos lá, primeiro eu vou explicar sobre quais são os melhores artefatos pra ela e tudo mais, tá? A minha já está no 80, tá? O Conde de Luz, o único que eu tenho aqui que posso usar é Boa Noite, Durma Bem Mas eu vou mostrar todos os que você deve usar pra ela, tá? Já upei as habilidades dela Recomendação minha, tá? Foque em comprar tudo os extras dela e deixa mais ou menos aqui 7, 7, 7 e esse aqui 6 Vocês vão entender porque eu já explico, tá? Mas o grande rolê dela está aqui, tá? Que é a técnica dela que dá 200 danos de raio e mata o inimigo na hora, tá? Então é o grande rolê dela Como ela funciona, tá? Eu vou demonstrar em gameplay, então segura firme aí que a gente já explica Pra você, eu vou deixar na descrição aí o timing pra você saber build, time e também mecânica de gameplay, tá bom? Vou deixar aí na descrição pra você já pegar direto o que você precisa, ok? Relíquia nós temos duas, ok? Pra ela Que é, aqui, Mergulhadora Pioneira das Águas Mortas Estou deixando na descrição aqui os nomes pra vocês poderem achar aí mais fácil, tá? Os dois primeiros nomes porque a maioria das builds está em inglês Então dificulta demais, certo? Então é Mergulhadora Pioneira Quatro peças, tá bom? Opa, não quis sair Quatro peças Vamos lá É... Esses dois são padrão, ok? Então vamos ao resto Ok? Aqui, dano crítico ou taxa crítica Varia do que você já tem mais aí nela Se você tiver mais taxa, põe dano Se tiver mais dano, põe taxa No caso meu aqui é o que veio por enquanto E aqui nós vamos ter ataque ou speed Pra variar, personagem de ataque e tudo mais Costuma ter speed, tá? Então velocidade ou ataque por cento Eu prefiro ataque porque speed pra ela não precisa Vocês vão entender por quê Aqui nós temos a esfera dela, certo? Que vai ser de ataque ou bonde de raio Eu coloquei bonde de raio porque é o que veio, tá? E aqui, ataque E outra coisa também que aqui já vai ataque Então eu acho que não precisa de ataque duas vezes Pode ser dano de raio aqui Mas se você quiser pôr ataque Porque a ult dela, se não me engano, não bate elemento Não tenho certeza Mas pode ser ataque também Então tanto faz Beleza? Então tá beleza Certo? Quais que são os artefatos dela sem ser esses, tá? Então temos aqui o Izumo, certo? E Pioneira, certo? É mais fácil falar Pioneira, tá bom? Que é mais simples, tá? Então temos aqui, ó Mergulhadora Pioneira Certo? É o principal dela Caso você já tenha algum Até você pegar aí Gênio das Estrelas Brilhantes Ambos quatro peças, tá bom? Então não adianta menos que isso E a terceira opção Que é a pior de todas São dois e dois É Mensageira Através do Hack Space Duas peças Com Duas peças De mosqueteira Tá? Então É os dois sets Já As esferas Ou esta aqui Né? Ou É essa aqui Tá? Que é Salsoto Né? Salsoto 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 e Nerd Tá? Então É Salsoto e Nerd Ou Izumo, tá? Eu vou deixar aí na descrição Pra facilitar a vida de vocês Ok? Substatus Primeiramente Dano e taxa Porque ela precisa bater alto Então Dano e taxa É sempre a preferência Ok? Depois ataque Speed E por último Resistência e efeito Porque ela tem que tá Pronta Pro abate Pra funcionar legal Tá? É Resistência e efeito Eu praticamente não tenho Aqui ó Eu praticamente não tenho Mas eu uso ela muito Com a roro Então Acaba não sendo necessário Pra mim Mas O time dela Não é esse Beleza Dito Aí das builds Falta o que? Falta O O O cone de luz Né? Então vamos aqui Ao cone de luz Dela Na inexistência Ok? Principal dela É o dela mesmo Ao longo da margem transitória Recomendadíssimo Se você tiver tiro sobrando Aí né? Pra poder pegar Pode pegar ele Pelo menos uma vez Por quê? É Ele pega Ele é pra ela mesmo Tá? Então Toda função Aqui É É pra ela Tanto é que aumenta Até a perícia suprema Que é o Super dela Né? Então É o cone de luz Dela Caso você Não tenha Como pegar Esse cone de luz Então Vamos às outras opções Tá? Nós temos Chuva constante Como segunda opção Não é tão boa Mas funciona Tá? Você só precisa de paciência Que é Esse aqui Que é o da Kafka Então quem tiver E tudo mais Só que Eu tenho a Kafka Então eu vou tirar da Kafka Que eu uso Pra pôr Boa noite turma Bem Tá? De preferência Refino 5 Esse aqui Não é tão difícil De você ter Refino nele Mas refino 5 É o ideal Ok? E por último Cadê? Eu sempre Tenho dificuldade De achar aqui Em nome do mundo É o piorzinho De todos aqui Mas serve Tá? Aumenta 24 de danos Contra inimigos Penalizados Ou seja A ideia É causar penalidade Com ela Porque é assim Que ela funciona E quando você Usa a perícia A taxa de acertefeito Aumenta Tá? É Ele é muito Ele é o do Elty É muito melhor No Elty Do que nela Tá? Então eu recomendo Bem mais que você use Um Boa Noite De uma Bem Né? Porque ele aumenta O dano baseado Na penalidade Que o inimigo Tem Então ó O máximo É 24 Então ele vai aumentar 24% Para cada Uma Para cada penalidade Do inimigo Dando o total De no máximo 72 72 de dano A mais por cento É um bom dano Principalmente Que a ideia É deixar várias penalidades Do inimigo Então a média Que você vai ter É sempre Acúmulo de 3 Tá? Os outras opções Aqui A única outra opção É Fermata E não é muito bom Tá? Não é muito bom Para ela Porque É Ela é boa Para o Para o Sampo Que vai no time dela E para Para a Kafka Caso você não tenha O Conde de Luz Da Kafka Então Fora esses dois Não é bom Para quase ninguém Tá bom? Então Não vale a pena São esses daí Que eu mostrei Beleza? Então Bora Vamos lá Falar dos times Por que eu saí aqui Agora os personagens Vamos lá Os times dela Primeiro Ela é inútil Com destruição No geral Tá? Então não adianta Você pôr ela Com destruição É inútil Porque ela Precisa causar efeito E Raramente os personagens De destruição Causam efeito O único que causa Se eu não me engano É a Jingleu Congelar Se eu não me engano Fora ela Mais ninguém Então não vale a pena Nenhuma Certo? Da caça O único personagem Da caça Que serve aqui É a Topaz Porque causa Queimada Nos inimigos Então É a única Que vale a pena Daqui Ok? Erudição Que são os personagens Que vai valer Alguma coisa A pena Por que? Rimeco Da queimado Erta Congela Serval Da Raio Então essas três Funcionam muito bem Com ela Jingleu Da Raio Também A A Majong Aqui Que eu nunca Consigo falar o nome Dela Deixa o cara Com quântico E Já ficou claro Que personagens De físico São inúteis Com ela Então Não vai usar Personagens Inúteis Harmonia Que é onde Vêm os personagens De buff Se você não tiver Sparkles Certo? Ou Uma Brônia Upada Qualquer outra opção Aqui é inútil Tá? Então você não vai usar Esses buffers No máximo A Rua Meia Para dar um buff Mais ok Mesmo assim Não vale muito a pena Não Porque você vai Tirar o espaço De um personagem Que podia estar causando Efeito negativo Inexistência Que é a galera Que vai funcionar com ela Qual o único personagem Aqui que não serve Para nada Com ela Tá? A Gwenefen E o Luca Porque físico Não serve E a Gwenefen O efeito dela É para outra coisa Se você vir aqui No rastro dela Você vai ver Que as habilidades Dela não é Para bater fogo Para dar efeito E sim Para dar Dano de fogo Aumentado Então A build dela É para um time De fogo puro E não para isso A Archeron Funciona com quais Personais bem? Primariamente Tá? Kafka Funciona excelente E Sampo E Sampo São os dois personagens Principais Do time dela Certo? Funciona muito bem Logo em seguida Temos a Perla Que funciona Excelente também Com ela Mas os outros dois São melhores Para o time E a Perla É muito frágil Ela tem uma vida Muito baixa Então ela acaba Não valendo a pena Colocar no time Cisnei negro Entra no mesmo caso Mas Vento é um elemento Que precisa várias vezes Então se você tiver Uma Cisnei negro É bom colocar no time Que funciona E o Welch Também funciona Muito bem no time Tirando eles A Lobo Prateado Pode ser uma opção Ok? Os outros Não são uma opção Ok? Preservação Tá? Março Porque congela E Gepeto Porque congela Não vale a pena Não vale a pena Para ela Ok? O Aventurine Também vai chegar Mas ele não dá efeito Então também não serve E aqui temos Os dois personagens Mais úteis Com ela Tá? Primeiro O Luotia Certo? Por que pareça O Luotia é muito útil Com ela E o Galahad Tá? Que é o healer dela Tá? É o healer do time dela Porque os efeitos dele É justamente para Dar efeito de quebra E aplicar efeito de fogo Nos inimigos Tá? Que é É esse aqui Né? É esse aqui Eu acho que é esse aqui Gente É para lembrar Os bagulhos É difícil É É Ele é para efeito de quebra dela Como eu não peguei o meu Aqui eu vou ficar devendo mostrar para vocês Tá? É Ele funcionando E vou mostrar aqui O meu time Que eu estou usando nela Tá? Ô porcaria Ó Estou usando Ela A Rimeco Kafka E Ruohua Por quê? Aí eu não preciso ter Tanta resistência e efeito nela Porque a Ruohua já faz isso Já tira os efeitos de todo mundo Certo? Ela queima E a Kafka Inexistente Deixa eu achar inimigos aqui Eu não sei se tem algum aqui Porque eu Andei capotando os bichos Então Talvez não tenha Tem um inimigo aqui Ó A ideia dela Mata o bicho na hora Eu não vou matar Porque não sei onde tem outro bicho Vamos bater aqui Para eu mostrar para vocês Como é que ela funciona Toda vez que você causar Um efeito No inimigo Né? Opa É R3 Isso Toda vez que você causar Ó Queimadura Choque Crisalhamento Que é o do Do Sampo Né? Ela vai ganhar um ponto ali Ela não Usa energia Isso deixa ela Um personagem Muito forte Muito forte Porque Vários bichos agora Baixam sua energia O dela não faz nada Ela é imune a isso Nossa Por que que o jogo Tá tão alto Ó Vocês viram ali ó Que acendeu a A flor dela Esse é o momento Você vai ter que lutar Com ela Os inimigos Precisam estar com Bastante Crisalhamento Tá? Bastante efeito E tudo mais Porque Cada paulada Que você der Vai dar dano No que você acertou Esses efeitos Baseado nos efeitos Que você deixou E aí ela vai aumentando Dano Pode ir de em torno De 50 a 100k Sem build Tá? Sem build Sem cone Sem nível alto Sem coisa aí Sem Habilidade E tudo mais Com uma build Redonda Pode passar De 300 Com o cone Dela 500 mil Então É um personagem Extremamente forte Tá? Extremamente forte E ótimo pra fazer O Universo simulado Por que? Porque ela mata os bichos No rito só E você não vai ter que gastar Mil anos No universo simulado Lá pra ir Fazer isso Tá bom? Então Ela ajuda bastante com isso Recomendo pegar ela Pra isso Tá? Ah não gostei do personagem Não gostei do design Tudo bem Tá gente Você não precisa gostar De tudo que vem no jogo Mas É Sinceramente É um personagem Que pra quem não tem Muito tempo pra jogar É ideal Tá? Então pra você Que é uma pessoa ocupada Que não teve tempo pra jogar Eu recomendo pegar ela Justamente Pra você poder Economizar tempo No universo simulado Que é um tempo Que você não tem Tá bom? Então Falou Valeu Até mais E qualquer dúvida De build Deixa aí nos comentários Eu vou deixar na descrição Do vídeo Bastante informação Da build Tá? O que que usa O que que não usa Qual é os times Dela recomendado Tá? E É Sempre eu vou deixar O de 4 estrelas Tá? Porque ninguém tem 5 estrelas Tirando ela Então Falou Valeu Até mais Fui E boa semana Pra vocês